Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Meu parceiro, o negócio hoje é o seguinte, mano. Tamo iniciando mais um vídeo de All Star Tower Defense. E se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreva, ativa as notificações, compartilha este vídeo com um amigo seu, né, mano. Compartilha com ele, fala pra ele assistir os vídeos do Manojão aqui. E hoje é o seguinte, meus cria, meus Chegades, meus Parceirovski, estou aqui iniciando este belo vídeo. Porque hoje eu e o meu amigo pro player, tio Tosse, né, eu curiosamente chamo ele assim, tio Tosse. Bom, mas o que que eu irei fazer hoje aqui, mano? Eu vou fazer o Challenger. O que que seria o Challenger? O Challenger é tipo o desafio aqui no All Star, aonde a gente pode pegar mais uma Orb. Só que eu fiquei sabendo que não é igual a Riot, que você vai ali no modo extrema, beleza, e tal. Não, ela tem um desafio. Qual que é o desafio? Que personagens de determinada... Vai acontecer uma coisa, eu vou esperar acontecer, mas basicamente, mano, você só pode colocar personagens de Demon Slayer, mano. Inclusive, até lançou aí, né, Demon Slayer? Demon Slayer agora do Tren lá, da saga do Tren. Muito da hora, mano. Eu particularmente estou bem ansioso pra assistir. Ia convencer a Laurinha a assistir comigo, mas ela disse que ela não iria assistir, porque caso ela quisesse fazer live, ela iria assistir em live. Então, não é, mano, ok, né? Enfim. Mas hoje estou aqui, tio Toys e diz que irá me... Na verdade, ele não disse que iria me carregar, né? Eu perguntei se ele me ajudava e ele disse que sim. Agora, se ele vai me carregar, eu não sei. Caramba! Ah! Ah! O que que tá no ombro dele? O que é esse? Nossa, mano, é o Hengoku, velho. Que da hora! Nossa, mano, eu nunca tinha visto o Hengoku, mas, mano, é... Cara, nossa, mano, bateu mó nostalgia agora vendo o Tren, porque, tipo, é bem recente mesmo que saiu, né, a segunda temporada de Kimetsu e também saiu o filme. O filme era algo que eu não tava conseguindo assistir. É... Eu não sei se eu assisto, eu não sei se eu... Vocês acham que eu devo assistir o filme e o anime? Ou eu assisto o anime primeiro e depois eu assisto o filme? Porque, cara, esse anime é muito... Mano, Kimetsu no Yaga é muito bom, velho. É muito, 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 muito bom. Mas, beleza. Vamos esperar começar, que Conan Zada tá aqui. E eu já recebi um breve, leve spoiler do que pode acontecer e o que não pode acontecer. Espero que eu esteja... Pera! Não! Eu fiz errado. Ele falou pra me levar um personagem e eu acabei... Eu já vou avisar pra ele, porque se for pra gente recomeçar, a gente recomeça logo. Ai, Tio Toys. Desculpa. Ai, mano. Quando seu amigo é noob e faz cagadinha, vou falar pra ele. Tio Toys, esqueci. Tio Toys. Temos um problema. Me responde, filho guaxinim. Temos um problema. Vou mandar logo pra ele. Esqueci. No inferior, vou colocar todas as suas unidades para dormir. Sonhe bem. Nossa, a meu fone até desligou, porque não tá saindo som. Esqueci o Waring. Minha... Vou perguntar pra ele se ele quer reiniciar. Ele falou que acho que dá pra fazer assim. Bom, vou colocar o musãozinho aqui pra dar um dano. Pra ver se ele faz o trabalho dele. Será que ele bate no outro? Acho que não. Vou colocar a minha bulminha aqui. E, mano... Pera aí, deixa eu ver. Pode farmar de boa. Nossa, então tá bom. Quem que ele já colocou aqui? Ele colocou o musão dele. O meu musão é mais forte que o dele. Bom, mas é o seguinte, meus caros. O que que eu estava falando que é uma coisa que acontece aqui? Mano, tem um boss que ele estuna os nossos personagens. Vocês podem ver que a Bulma aqui, ela tá, tipo, dormindo, tá ligado? Porque, tipo assim, ela tá meio que estunada. Então, basicamente, ela não consegue usar as habilidades dela, tipo... Ela, na verdade, ela consegue usar a habilidade dela, mas se ela fosse, tipo, um personagem, ela não conseguiria atacar. Então, tipo, é mais ou menos isso que acontece. Você leva stun. Se eu colocar, tipo, por exemplo, a Conan, ela vai levar stun. Então, isso é bem chato e dificulta bastante aqui a gente a passar esse challenger. Que foi o que me passaram. Agora, né, mano? É triste isso, né? Um pouquinho triste, mas... Mas, é. Faz parte, faz parte. O dele tá 130, mano. A minha tá 150, mas beleza. Então, meio que, mano, é isso que acontece. Cara, eu peguei aqui um... Um escanor. Vou colocar um escanor ali. Vou deixar um escanor farmando o grano. Vou colocar todo mundo pra trabalhar pra mim, mano. Na firma. Bom, mas é que, tipo, como eu tava falando pra vocês. A gente toma esse stun e isso é muito, 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 muito chato, mano. Muito triste também. Muito isso, muito aquilo. E não tem jeito, família. Não tem jeito. É... Meio que a gente tem que fazer isso dessa forma. Não tem como. É... É uma regra do challenger. Por isso que é um challenger. Então, a gente tem que meio que seguir a regra. Cara, se ele dá um... Subir ali daqui a pouco mais um level, será que ele dá mais grana? Eu acho que não compensa muito o escanor, não. Mas estou upando ali. Nossa, já veio um chefe já. Já morreu. Ainda bem que tem um Muzan, né, mano? O Muzan agora, tipo assim, pá. Já dá aquela ajudada sagaz, de boa. Tio Toysi mandou eu ficar farmando. Mano, meu boneco... Meu Muzan, pelo menos, aqui ajuda, véi. Nossa, ele colocou o Rengoku. Nossa, o Rengoku dá pouquíssimo dano, velho. Não, não reclamando o Rengoku grande. Ó, poderoso Rengoku. Não, longe disso. Esse grande Hashira. Mas, mano, esse é bem complicado. Fica dando esses tunzinhos. E não dá nos de Demon Slay. Então, tipo, por isso que o Muzan não está tomando, tá? Para deixar isso claro, de uma vez por todas. Ele mandou farmar. Eu vou continuar farmando. Cara, eu vou aumentar o... Nossa, o escanor não compensa o panada ali, mano. Nossa, ele está muito fraco aqui. Tipo, eu não... Deixa eu ver o que ele falou para mim. Vem cá. Cadê ele? Nossa. Ah, mano. Eu já levei um spoiler. Eu já entendi. Tipo, poxa. Vou mandar para ele. Vou mandar um F. Cara, quem assistiu vai entender aquilo ali, hein, mano. Poxa. Mas tá, tá. Tá tudo dando certo. Cara, não vale a pena upar o bicho-orengo aqui, mano. Dá um pouquinho a mais de grana. Mas a grana que eu gasto deu já teria upado mais a Buma, mano. Pensando em até vender ele, velho. Tipo, sei lá, personagem caro. É que eu não... Tipo, eu não tinha usado ele de verdade. Mas beleza, beleza, beleza. Vamos ver se a gente ainda consegue sem Irving, né. O Tio Toys, por enquanto, está segurando as pontas. Dá mais uma upada. Mais uma. 2.700 e pouco. Não, ele ainda consegue levar ali. Tá safe. Vou dar uma upada no meu para começar a dar uma ajudada, velho. Vou dar... Vou tentar dar uma ajudada, mano. Tá dando 2.900 agora. Pelo menos já começa a limpar as tropas um pouco daqui, mano. Porque daqui a pouco complica. Daqui a pouco o negócio começa a ficar bem complicado. E aí o chicote estrala. Hum, mais estrala, hein. Nossa senhora, mais aí estrala. 3.000 e pouco. Cara, e aí? O que você vai fazer? Vai aumentar? Tá, eu vou confiar no Tio Tosse. Tá, ele colocou o Rengoku ali na última hora. Cara, mas o Rengoku não dá tanto dano. Eu acho que ele deixa aqui em mano. Essa que é a vantagem dele. Deixa eu ver aqui. Ele deu uma upada. Ele dá 2.000 e pouco, só que ele deixa aqui em mano, mano. Isso que é forte. Vou morrer, né. Ele teve que colocar um Muzanzinho ali, velho. Tá, já vamos dar mais uma upgradeizada aqui. Cara, será que eu upo pra ver o que isso aqui faz? Upei. 1.585 por wave. Nem compensa tanto, não. Nossa, aí o Rengoku é o brabo, né, mano? Bom, vamos lá. Beleza. Vou dar uma upadinha no meu Muzan agora, hein, mano. Tá dando 10.000 de dano. Legal. Tipo, não vai adiantar muito eu colocar ele lá no final, porque a Ante aqui não colocou o Irving. Então, mano, se pá, a gente tem até que refazer, velho. Se pá, a gente vai ter que até refazer, porque, cara, eu tô torcendo pra gente ganhar, né. Mas eu aqui vacilei na missão. E, nossa, o meu acaba dando bem mais dano. Agora com o Muzan que eu peguei também ajuda pra caramba, né, mano. É que antes eu não tinha Muzanzinho. Vou perguntar pra ele. Quando eu coloco os BN. Ai, tô ansioso pela resposta. Quando as mãos morrem. Pelo que eu sei, rapaziada, as mãos... Tipo, tem um boss que é uma mão. Ela que é o... Ela é o que estuna, tá ligado? É essa mãozinha aqui. Ela que é o rolê. Eu vou avisar quando isso acontecer. Mano, isso é que é bom jogar com o que é bom, porque daí você não se preocupa com nada, hein. Vou colocar um Muzanzado aqui, velho. Não, e ele deixa sangrando, mano. Isso aqui é muito bom, velho. Ó, deixar sangrando o Earth. O Earthzada. Dá mais uma upada e eu acho que agora não compensa mais upar. Esperar girar a próxima wave aí e já vender. Que isso, mano? Que isso? Tio Toys virou o Suzana aqui, mano? Nossa, tem um aqui, velho. Nossa, tem um aqui, velho. Nossa, matei, mano. Que susto. Que susto, ma bro. Deixa eu já vender a boominha aqui, velho. Nossa, velho. Ah, e foi trash demais, mano. Pode pôr, beleza. Tá, deixa eu aumentar aqui já. Vamos vender aqui. Vamos colocar aqui um do lado do outro. Beleza. Tá, deixa eu ver como é que tá aqui. Tá tudo safe. Beleza, vou colocar mais um aqui. Agora eu vou colocar uns desses daqui pra dar um dano. Beleza, tô colocando uns Aizen aqui pra poder dar um dano ao filé. Agora já não compensa mais colocar Muzanz. Vou colocar Aizen. Deixa eu já colocar aqui pra ir alisando ali o bicho. Deixa eu ver se... Tá, por ali não passou nada. Cara, que susto quando eu vi esse bicho quase passando, mano. Nossa, mas eu tomei muito susto, velho. Nossa, mas meu susto não tá escrito, velho. Nossa, eu falei, perdemos... Mas se eu não olho, a gente tinha perdido, velho. Fui só no Oi da Tandera agora. Tá, agora chegou a hora de colocar a Konan. Beleza, tá a Mech. Deixa eu ver se tem alguma coisa passando pra cá, não. Cara, acho que a gente vai conseguir passar a Sussu ainda, hein. Beleza. Cara, ele tá ali mó com... Como é que é o nome do negócio que eu esqueci? Suzano. Nossa, olha que doideira, cara. De quem que é isso que eu não sei? Tá, deixa eu ver aqui. Ninguém passou mais. Tá a Mechizada. Deixa eu ver, tá acertando ainda? Não. Então vende. Vende. Que a gente coloca mais personagem, oxe. Vou deixar ali marcando o Toca, fazendo nada? Hã? Nossa, eu já não tô conseguindo enxergar mais nada ali. Isso, ele colocou um Irving, mano. Ah, então o tio Toys tinha o Irving. Você é muito forte. Tem esse Orbe. Tem esse Orbe. Toma, Orbe. Nós encontramos novamente. E caramba, consegui a esfera de raiva de fogo, mano. Essa esfera dá o que falar. Essa Orbe é o cão chupando o ango aí, mano. Ela é um negócio OP demais. Orbe é a Pelona. Cara, essa Orbe é a Pelona. E eu vou mostrar pra vocês o porquê. Antes de tudo, deixa eu só ver aqui. Se o meu destino tá indicando pra eu pegar alguém na loja. Nossa, na hora que eu girei... Ah, Gilda, mexe. A gente vai até fazer um negocinho aí posteriormente. Mas, ó. Deixa eu já pegar aqui minha reivindicação de dano. Nossa, deu bastante. E a Orbe, mano. A Orbe é a Orbe de fogo. Tá ligado essa Orbe aqui de bomba que ela dá 30% a mais? Ela vai dar 100%. Então, tipo assim, vamos supor que o Aizen aqui ele dá 1.100. Ele 1, 1, 1, 1. Ele vai dar 2, 2, 2, 2. A Conan que dá, tipo, 351. Ela vai dar 702. E assim a gente vai, meu parceiro. Aí o negócio vai ser louco. Aí o negócio vai ser estrondoso, mano. Mais uma Orbe no bolso. E agora tem um segredinho ali que a gente vai fazer. Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Então, se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Boa. 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 Boa.